A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária do Parlamento realizou uma audiência pública para prestação de contas das Secretarias de Educação, Meio Ambiente, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. As pastas e seus respectivos secretários apresentaram as metas físicas referentes ao segundo semestre de 2022. A Secretaria de Estado de Segurança Pública destacou as metas realizadas dentro do programa Tolerância Zero. Tudo já previsto dentro dos nossos programas orçamentários, Tolerância Zero com invasões de terra, Tolerância Zero com a questão do crime organizado, na faixa de fronteira, um fechamento da faixa de fronteira internacional. Nós temos praticamente mil quilômetros de fronteira com a Bolívia, então nós temos lá o GFROM que faz o combate a esses crimes transfronteriços. Segundo os dados trazidos pelo secretário, as ações de enfrentamento à violência contra a mulher pela Polícia Judiciária Civil alcançaram um percentual de realização de 700% do que diz respeito ao serviço realizado, com uma meta realizada de mais de 108 mil atendimentos. A Polícia Judiciária Civil está levando à frente essa ação, uma ação muito importante, e estamos fortalecendo ela agora também em 2023. Além de 2022 ter tido um aumento do atendimento, a Polícia está realmente muito atuante, e em 2023 estamos fortalecendo a questão orçamentária desse programa. Quanto à educação, o secretário Alain Porto destacou os avanços no que se refere a temas como avaliação da aprendizagem, gestão escolar, desenvolvimento de profissionais e modernização de serviços. Quase todas as ações e produtos nós realizamos 100% e muitas delas nós superamos o que estava dentro da meta. É assim que a educação tem trabalhado, o governador Mauro Mendes, juntamente com o vice-governador Otaviano Piveto, tem sido ações de austeridade e dentro do Aprendizagem Foco a gente tem executado muitas ações para melhorar a gestão pedagógica, fazer um atendimento da política de jovens e adultos, trabalhar no processo de alfabetização na idade certa, trabalhar educação integral, também ensino técnico profissional e também a parte de infraestrutura, melhorar a parte tecnológica, fazer chegar ferramentas e computadores para os nossos estudantes, as escolas ter 100% de internet, também imobiliar, equipar, melhorar a infraestrutura para tornar um espaço mais moderno, atrativo e quem ganha com tudo isso são os nossos profissionais da educação e são os nossos estudantes. De acordo com o secretário, ações relacionadas à reforma, ampliação e construção de novas unidades escolares se constituem como um desafio para a pasta. Devido a dificuldades no que diz respeito a contratação de empresas e mão de obra. Da meta prevista de 11 unidades construídas, apenas uma foi realizada. A educação indígena também é um desafio para a secretaria. A gente ainda tem um grande desafio, que é a modalidade da educação indígena. Hoje nós temos 43 povos indígenas no estado de Mato Grosso, 70 unidades escolares e esse ano de 2023 a gente tem bastante novidade, principalmente na elaboração do material didático específico, contemplando a língua materna. Também temos aí um convênio que está próximo de ser assinado com a Unemate, para a gente formar aqueles professores que ainda tem nível médio lá na aldeia. Então, dá uma graduação. A gente está avançando cada vez mais. Estamos melhorando a infraestrutura das unidades escolares indígenas também, que ainda é um desafio no acesso, na mobilização para chegar a essa infraestrutura adequada. E o desafio que nós temos na infraestrutura é que o estado hoje tem um recurso garantido, tem um orçamento, tem um projeto, tem as obras licitadas e infelizmente o cronograma, a execução, ele não vem correspondendo por N fatores. Tem empresas que estão atrasadas, tem empresas que não conseguem contratar mão de obra específica para executar essas obras. Tem convênios que nós realizamos com as prefeituras que também estão tendo dificuldade para a contratação, processos de deserto. Então, a gente tem trabalhado, inclusive, para inovar esse processo de construção, pensando numa construção pré-moldada, que seja mais rápida, que tem menos mão de obra, para a gente acelerar e entregar essas obras o quanto antes. Durante a audiência, também esteve presente o secretário adjunto de turismo, um dos departamentos ligados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. O Governo do Estado tem priorizado as obras, tanto aqui no entorno da Baixada Cuiabana, nos 200 quilômetros, nesse raio. O pacote de obras envolve não só as que já estão licitadas, como também um planejamento para esse entorno, com Chapada dos Guimarães, nobres, licenciamentos ambientais. O Governo do Estado também está muito focado nas orlas, em cidades, tanto da Bacia do Pantanal, quanto também do Araguaia, da região leste do Estado de Mato Grosso. E o nosso desafio é chegar na Secretaria, que a gente está há 17 dias, para aumentar esse percentual, conseguir dar celeridade e entregar as obras do Governo do Estado, para que a população matogrossense tenha percepção do turismo do nosso Estado. O presidente da CEFAEL, deputado Carlos Avalone, fez um chamado para que a população participe de audiências como essa, uma forma de a sociedade fiscalizar, monitorar e cobrar as ações atribuídas ao Poder Executivo. Primeiro, essa é uma audiência pública que é necessária, porque a legislação assim determina. Mas ela é muito mais importante do que apenas uma obrigação. Porque, na realidade, quando a gente fala em planejamento, e às vezes a sociedade não está entendendo muito nisso ainda, nós estamos falando de tudo aquilo que vai acontecer. E ela tem que estar dentro ou do PPA, ou do orçamento, ou da LDO. Então, nós somos obrigados, e não deveríamos ser só obrigados, deveria ser feito isso como uma coisa normal, a fazer sete audiências públicas tratando desses assuntos. E aqui, quem participou, viu a importância dos detalhes com que as coisas são discutidas. Nós tiramos muitas dúvidas, nós acompanhamos, nós perguntamos por que a meta não foi cumprida, outras metas foram superadas. Quer dizer assim, é um acompanhamento importante, e quando a gente fecha o orçamento, as diretrizes todas já estão montadas. Então, depois, cada vez que a sociedade pede algo fora do orçamento, há um trabalho imenso do governo, da Assembleia, de todos, para tentar fazer esse remanejamento. Lógico que há mudanças, há acidentes, há problemas, e que nós temos, tem que ser uma coisa dinâmica o orçamento. Mas é muito mais tranquilo quando as instituições participam e discutam o orçamento junto, para ele saia mais com a cara do povo, com a cara da sociedade. Por isso, esse ano, nós vamos fazer algumas inovações. Entre elas, o orçamento mulher. Nós vamos dar uma cara ao orçamento, em que as ações para as mulheres, para as crianças, porque também estão envolvidas as mulheres, ela seja vista com mais transparência. Saber onde está esse recurso, quais são as áreas, como que ela vai chegar lá, para que as mulheres, para que a família, ela sinta isso e veja a ação do Estado. Então, é uma discussão, nós vamos fazer um seminário em relação a isso, pela Comissão de Fiscalização, pela Assembleia Legislativa. Vamos trazer as mulheres, vamos trazer os segmentos, a mulher rural, a mulher da cidade, a urbana, a negra, a branca, todas, para que a gente faça uma discussão mais ampla sobre esse assunto. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL